Música Boa noite pessoal, chegando ao nosso terceiro dia de SBT Folia dentro de casa E como sempre, a gente recomenda a todo mundo para evitar aglomeração Olha, a nossa festa é pra você curtir em casa, todo mundo aí ó Na frente da televisão, pulando, dançando com a família A pandemia ainda está aí, é isso mesmo Mesmo tendo a vacina, a gente não pode dar mole, viu? São poucas doses de imunizantes e só grupos prioritários estão recebendo Então gente, bora aquecer a alma, bora aquecer o coração Relembrando a partir de agora momentos marcantes dos carnavais passados E dançando muito, 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 muito com os nossos convidados especiais E pra começar essa noite eletrizante, junto com a emissora oficial da festa A gente vai chamar ele, Lincoln Senna Nosso amigo pra colocar todo mundo pra dançar Chega aí, moleque! Maravilha, SBT Folia Na pegada do carnaval Na pegada do carnaval A gente que já tem longas histórias com vários anos aí Não é isso? O coração tá batendo forte, é como se eu estivesse passando no mirante Ali na frente de vocês ficam E a galera que tá em casa, pode arrastar o sofá Porque SBT Folia tá dentro da sua casa E vamos dançar até outras horas O time tá reforçado, o balé já tá aí devidamente posicionado Só esperando o seu trio começar a caminhar Lua, Nanda e Ju Já aqueceram Como é que é o nome do motor? Seu José Seu José, fica ligado aí, viu? Adianta o negócio aí, já engatou a primeira? Já! Porque a partir de agora a gente vai descer a madeira Alvilaço, SBT Folia Vamos de música, moleque! Atenção, estamos no farol da barra agora Estamos no farol da barra Na frente do mirante do gigante E atenção Vamos do início até fim juntinhos Porque a partir de agora você vai Dançar Vambora, vambora, vambora Segue o trio, motor SBT Folia Vem comigo, vem comigo Vem comigo, chama, chama Fiz! Olha só quem chegou com as amiguinhas Daniela, Isabela, Mariana A Mariana, a Patricinha, a Loirinha Se sozinha é problema Imagina se juntar De tsunami, terremoto O mundo vai acabar Quando elas descem Jogando a raba Quando elas viram Empinam, empinam Empinam, empinam E jogam E jogam E jogam E jogam Joga Joga Vai descendo, vai Vai descendo, vai Vai descendo, vai Vai, vai, vai Joga Joga Você já sabe o que fazer, fala Ai, pai Eita Filma esse balé, papai Joga Joga A mocinha pra cima E desfiz Olha só quem chegou com as amiguinhas Daniela, Isabela, Mariana A Morena, a Patricinha, a Loirinha Se sozinha é problema Imagina O tsunami, terremoto O mundo Quando elas descem Jogando Se espalha aqui no estúdio A casa é nossa Vem pra cá, Ju Vem pra cá E jogam E o quê? Ei Joga 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 Todo mundo no chão Senta Sentando Sentando Joga 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 Participou do trenzinho? Eita S.B.T. Folia TUB. Folia E essa daqui também faz paz na nossa história O nome dela é Paredão das Amigas O estúdio é de vocês Se espalhem como quiser Vambora Vambora Um abraço a galera da Fit Dance Toda a família Fit Dance Que levou essa música e a coreografia pra todo o Brasil E sexta-feira já chegou Eu sei que tudo acontece Aperte o playoff E aí? Parte o FDS Whisky, tequila, isso tudo vai rolar Rainha da madrugada, ela quer tumultuar Vai, vai, ela dá mole pra você Vai, vai, eu quero ver o bumbum tremer Quebra tudo, vai, vai Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer E bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Faz a batedeira A batedeira, é agora, é agora, vai O paredão das amigas, eu quero ver o bumbum tremer Olha aqui pra minha cara de preocupação Vambora, vambora Galera do camarote Vem, Henrique Diretamente da pipoca Pro trio das duas medidas do Lincoln E sexta-feira já chegou Eu sei que tudo acontece Aperte o play novinha Parte o FDS Whisky, tequila, isso tudo vai rolar Rainha da madrugada, ela quer tumultuar Vai, vai, ela dá mole pra você Vai, vai, eu quero ver o bumbum tremer Quebra tudo, ó É agora o trenzinho O trenzinho O trenzinho Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer E bote a mão na parede, eu quero fazer a batedeira No paredão das amigas, eu quero ver o bumbum tremer Eu quero identidade Receba, receba, receba Pro lado, pro outro Vambora, vambora Um, dois Ela não quer dançar Pro lado, pro outro SBT Fulia Receba, RG Opa, tô vendo que tem balé novo, né? Tem novo integrante no balé Surra das meninas, viu? Você Não, ele foi bonito Não, não é óbico, porque tá ofegante Tá ofegante Mas também essas Carnaval desde cão Pra quem não sabe Foi RG que ensinou RG é um grande professor de dança Ensinei na anda Ela aprendeu direitinho Passou pras meninas Daqui a pouco eu volto Daqui a pouco eu volto, viu, RG, pra dançar aqui Lincoln, terceiro dia de SBT Fulia Como é que tá o seu carnaval? Esse ano diferente, né? Muito diferente Curtindo as lives Muito diferente Curtindo vocês Acho que foi uma ideia maravilhosa De vocês estarem transmitindo Levando alegria Pra dentro de casa Mostrando os melhores momentos Dos outros anos Afinal de contas Vocês fazem uma cobertura Que vocês pegam momentos Inesquecíveis Vocês eternizam momentos É isso Que fique claro, viu, gente? Que a gente tá no carnaval E quando a gente fala Que é pra gente curtir O nosso carnaval dentro de casa É com a família Lincoln tá aqui Lembrando muito bem Que a pandemia ainda tá aí Não é pra aglomerar dentro de casa não Não é pra chamar todo mundo Os amigos Todo mundo pra assistir Curtir dentro de casa não Cada um em suas casas Com suas famílias Exatamente É o momento que a gente tem que colocar na balança, né? De poder usufruir do momento de alegria Mas, sobretudo, tendo a consciência De que a gente já tá na reta final Né? Ai, graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Eu tenho certeza, Alex Que vai ser um carnaval histórico Que a gente vai ter Esse próximo que está por vir O Lincoln Já quantos anos de carnaval você? Pô, carnaval oficial Acho que são seis anos Seis anos de carnaval E muitos de fulião, não é isso? Muitos de fulião Muito, muito É isso, ó A noite de hoje Muito mágica Que a gente tá fazendo uma viagem Rebuscando não só Os seus carnavais Como de vários artistas A gente vai lembrar aqui A imagem do ano passado Quando você passou Mas arrastando todo mundo Vai passar agora? Agora Aí é gatilho, é gatilho Vambora lá agora? Agora Pode soltar Cabelo ok Maquiagem ok Abraçar os amigos Tira o pé do sangue Eita cara Eita cara Canta, canta, canta É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Desabafa, desabafa Cadê Adrien? Cadê Adrien? Canta, canta, canta É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Cabelo ok Quem tem um amigo da fuleiragem Abraça o amigo Abraça o amigo Abraça o amigo Abraça o amigo Vai, vai Vai, vai Trata no vai Vuk, 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 Vuk Vai, vai Trata no vai Vuk, 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 Vuk Vai sentando Vai sentando Vuk, 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 Vuk Trinzinho da sacanagem Vuk, Vuk Que viagem É sem massagem Vai sentando Vai sentando Vuk, Vuk, Vuk Trinzinho da sacanagem é um A outra agora é Carnavral Quem tem um amigo Cachaceiro aí Abraça o cachaceiro Abraça o cachaceiro Tira o pé do chão SBT Folia Casemiro Neto Segue no Instagram Arroba Linconsena Um, dois Meu camarote vai Chega sexta-feira Querendo ficar quietinha Sem amiga santa Só tem brother Capetinha Gabriela é louca Bate cachaceira Turistas levantam a mão Baianos levantam a mão Levantam a mão Tira o pé Vai Elas tão soltas No carnaval Bebendo ficando louca Bebendo o povo na boca Solteira na vagaceira Bagunça louca Bebendo o povo na boca Solteira na vagaceira Toma, toma, toma Toma, toma, toma toma Na moral quem tem orgulho de ser baiano Um, dois, sai do chão Pro lado, pro outro, vambora Respeito, playboy Deus abençoe a todos O feliz carnaval de pães Chega sexta-feira querendo ficar quietinha Sem amiga santa, só tem brother cabecinha Gabriela é louca, bate na chanceira Outra força descarada Joca a mão pra cima Vai, elas Isaac, o Antônio Fagundi na gestão pública Vai, vai Arato online Arato alfolia Branco Falcão, grupo de dança Da boca do Rio Equipe tá quebrando Olha essa galera aqui Urã, Vick Meu primo, você é meu primo Obrigado viu velho Toma, toma 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 Equipe tá quebrando Quem gostou faz barulho Vocês querem sofrer sua fuleiragem Tira o pé do chão Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Fique bem Oi As alvinhas da gaiola Ô Lincoln, deixa eu te perguntar aqui uma coisa Os dias oficiais do carnaval são quinta, sexta, sábado, domingo, segundo e terça São seis dias Mas vocês artistas já vem viajando no pré carnaval, várias cidades e depois que termina o carnaval ainda continua Beleza Você, por exemplo, essas imagens que a gente tá mostrando, você lembra que horas, a hora mesmo que aconteceu, que vocês passaram ali, vocês saíram da barra mais ou menos? Em primeiro lugar, elas são inéditas pra mim, porque a gente não tem como tá assistindo, então isso que vocês fazem é muito bacana, apesar de eu ter tentado acompanhar depois nas redes sociais da SBT Não dá pra ver tudo Não dá pra ver tudo, mas eu acredito que aí deva ser meia-noite Pronto, aí beleza Aí o que eu quero te perguntar é o seguinte, eu acredito que você é o primeiro a chegar, vocês e seus músicos e a equipe toda, né, e os últimos a saírem E aí, por exemplo, você vai dormir que horas? Você consegue, a pergunta é, você consegue dormir nos dias de carnaval? Porque você deve sair muito agitado do trio, né, a bater foto com todo mundo, consegue tranquilizar e cochilar? Eu consigo fechar os olhos Essa pergunta dos bastidores é muito importante, né, porque a gente fica realmente tentando entender como um artista baiano consegue enfrentar essa maratona Eu me preparo o inteiro, me alimentando, fazendo atividade física Agora, no carnaval, como você falou, no carnaval mesmo aí, a gente fez 15 shows, 14 shows em 7 dias Saia daí, a gente ia pra mais dois camarotes Teve um dia que eu fiz dois trios e um camarote Então dá pra chegar em casa, dar uma descansada, mas tem que acordar cedo pra já acordar a voz Porque de tarde eu vou estar no Campo Grande Então eu chego em casa aí, depois tem camarote, chego em casa, 5 da manhã Aí 5 da manhã, dá uma cochilada Vai tomar banho, vai comer, aí é de manhã Acorda 11 horas, começa a aquecer a voz Diz uma coisa, Lincoln, você tem muitas músicas autorais Além das suas músicas, que mais você toca no carnaval? Ó, pra ser um bom puxador de trio Que é o que eu tô buscando pra minha carreira também A gente tem que ser aquele repertório amplo A gente tem que fazer sempre um resgate de músicas como o do Tchan Ah, então pronto Nem, 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 nem continue Sim Posso pedir o Tchan? Bora Ó, você tá, nesse momento agora, você vai subir ali o Cristo lá dele Exatamente isso Tá passando ali, tá bom? Quem te contou isso foi o Rick, que tava em cima do trio Entendeu? Fechou Então, vamos lá agora? Vamos lá agora, vamos lá agora Cadê todo mundo? Eu vou me sair, eu quero música, vamos lá Estamos agora no Cristo, hein? Alô, Alan? Pega o material aí, ó Do Tchanzinho da sacanagem Manda pra Salviando pra ele botar aqui Vambora Olha que pau que nasce torto Nunca se direita Menina que requebra a mãe Prega na cabeça Ô, pau que nasce torto Nunca se direita Menina que requebra a mãe Vai Olha, domingo ela não vai Vai, vai Olha, domingo ela não vai, não Vai, vai, vai Olha, domingo ela não vai Vou dar trabalho pros câmaras Vou dar trabalho, vai Vai, vai, vai Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega o mesmo braço Vem a cabra, pai Vem, vem Depois de nove meses você vê o resultado Depois de nove meses Vim com vocês Rick Pérez Vambora Vambora, vai, vai Segura o Tchan Amarra o Tchan Seguro Segura o Tchan Amarra o Tchan Seguro A morena que o Tchan não revelou pra vocês Rick Melo Ah, é tudo eu, é Rick Carvalho Rick Pérez Vou te dar um apoio aqui Aqui, ó Vou te dar um apoio Segue o Tchan Você que tá em casa pode dançar É o carnaval em sua casa Não deixa esse momento passar, não E olha o Tchan que já chegou Levantando o seu astral Balançando essa galera Requebrando bem legal Olha o Tchan que já chegou Levantando o seu astral Alex, agora é a Lourinha Alô, Lourinha Alô, Lourinha A moreninha, a moreninha Olha no Põe, Põe, Põe Me fazendo enlouquecer Põe, Põe, Põe Me fazendo enlouquecer Põe, Põe, Põe Põe, Põe Põe, Põe Boncinha pra frente, vai Olha a mãozinha para frente Continha para trás A dação do Põe, Põe A galera pede mais Agora vai A Lourinha, Lourinha A manzinha, a moreninha A manzinha, a manzinha Põe, 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 me fazem deluquezer Põe, 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 me fazem deluquezer Põe, 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 me fazem deluquezer Pra você que põe o A Ou pra você que põe o E Ou pra você que põe o I E pra você que põe o O E pra você que põe o U Márcio Vipo hoje tá na Mucirana, né? Daqui a pouco, daqui a pouco Imagina isso na Mucirana É daqui a pouco Imagina Alex comendo água Põe, põe, põe Ô, Salviano, dá essa cachorça aí Olha, não põe Cansou, quiseram? Tô cansado, tomou, tomou, tomou Mas vambora Segue o trio, botou Rick, tem um ano sem ir pra uma festa Não tá aguentando Aí eu faço assim, ó Atenção, motorista Vá devagarzinho Vá devagarzinho Porque a gente vai lembrar Essa daqui, ó A torcida do Bahia tá aí A torcida do Vitória tá aí Todo mundo faz assim, ó Eita Agora imagina que tá no carnaval Segue o trio, botou Vem bora, pai Eita Eu disse Eu disse, ei, tchau Eu disse, ei, tchau E ei, tchau Eu pedi pra imaginar que tava no carnaval Ele se mordeu os beijos Ele se empolgou, você viu, menino? Novo sonho de salvador É um novo sonho de salvador Rapaz É um novo sonho de salvador É um novo sonho de salvador Mucirana Vai 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 Gira a cadeira Abre a roda, menina É hora de quebrar Vai Gira a cadeira Todo mundo que tá em casa aqui no estúdio A galera das câmeras até o chão E vai descendo E vai descendo E vai descendo Tem que descer Agora quero ouvir Eu disse, ó Galera do camarote Galera do camarote Maravilha, vai E é só você e eu Eu disse, ó Atenção motorista Você vai andar E a minha pipoca também vai andar Vai É um novo sonho de salvador Segue o trimotor Vai Vaquerê Vaquiro É um novo sonho de salvador É um novo sonho de salvador Vaquerê Vaquerê Toma Enquadradinho, toma 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 Vaquerê Vaquiro É um novo sonho Agora é o seguinte Agora é o seguinte As duplas Vaquerê É uma brincadeira da tomada Sem encostar Sem encostar Seus braços vão ficar bem lá no alto Mantém a distância Mantém a distância E olha a brincadeira da tomada Chega pra cá na brincadeira Seus braços Vai Eta Encaixa 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 Remeja e agacha Encaixa SBT Folia Encaixa 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 Agora a minha pipoca vai fazer isso aqui E essa é a nova onda Que eu vou me ensinar Por debaixo da corquinha Você, Rick, vem cá Alex, meu câmera, dá um close aqui Mostra o preparo físico Tá pingando É o bicho da cara preta Vai morrer, misera E passa, negão Passa, lourinha Quero ver você passar Por debaixo da corquinha E passa, negão Passa, lourinha Quero ver você passar Por debaixo da corquinha Vai, vai, vai Passando Vai, vai, vai Baixando Peraí, misera, levanta E vai, vai, vai Que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou Sua vez Vai E vai, vai Faz como quiser, bebê Vai Baixando E vai, vai, vai Que eu também vou Essa aí Essa aí Passa, negão Passa, lourinha Eu quero ver você passar Por debaixo da corquinha Passa, negão Passa, lourinha Eu quero ver você passar Por debaixo da corquinha Ei Passa, lourinha Eu quero ver você passar Por debaixo da corquinha Aí minha tia, você que tem casa Passa, lourinha É agora Pega na mão do esposo E todo mundo E todo mundo, a família inteira Vai E vai, vai, vai Passando É o gueto, mate E vai, vai, vai Baixando E vai, vai, vai Que eu também vou Essa aí Essa aí Vai no céu Vai no céu Vai no chão Vai no chão Céu 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 O ônus se vence Aí o que dá Céu 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 Para no dedão Se alguém não posso cantar um hino agora Eu vou cantar um hino do carnaval A Baiana Jacarageli Cançou de te dar tchau Você nem falou com ela Beijo, minha Baiana O cara do churrasco dali também jogou Beijo, meu amor Joga a mão e faz assim Aê, 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 aê Aê, aê, aê Um abraço para a galera da Polícia Militar Um abraço para a galera do Isofô Vambora Vambora, vai Aê, 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 aê E, 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 e Oh, 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 oh Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Uma nova estação Te espero no verão Salve, Salvador Me bate, me quebra tudo por amor Eu sou do pelo O negro é raça, é fruto, tá? Alex, tá doido Aqueles caras perdidos na pipoca Eu tô gostando assim, moleque Eu tô gostando assim E joga a mãozinha pra cima e vai Aê, 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 aê E, e, e Joga a mãozinha Camarote do SBT Folia Cante aí, vai Aê, 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 aê E, 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 e Agora você que tá em casa Se você realmente curte o Carnaval de Salvador Você vai se emocionar Já tentou verão Tá louco o coração A festa vai começar E eternos, odô e os mais Se ir na Avenida 7 Na paz eu sou Tiet Na barra o farol a brilhar Carnaval na Bahia O quê? Vem pra cá, vem pra cá Você fica aí Eu fico cá Você que tá em casa Lá pra janela Cante com os vizinhos E eu vou, eu vou Agora vai E eu vou Atrás do trio elétrico Vou Dançar o negro toque do agogô Curtindo o quê? Curtindo minha banidade na gol Canta com o coração E eu queria Que essa fantasia fosse eterna E quem sabe o dia a paz Vence a guerra E viver será só festejar Diz aí Eu, eu Lá Eu, eu Chama Lá Eu, eu E o cantor quis cantar como se estivesse cantando todos os dias Ah, Jesus Olha aqui como eu tô Eu me quebrei até, desafinei Você viu o cara da Imunquirana Que passou, molhou a gente todo aqui, velho Molhou Mas é isso mesmo Agora vocês sentem o corpo de vocês cansados? Agora não Gente, esse balé E você também, né? Que você canta e dança Pelo amor de Deus Olha aí, deixa eu te falar E realmente o corpo sente Eu fui dar uma lascada agora pro Tom Meu professor Marcos Cavalho Me perdoe A nota escorrega E eu vi que realmente ficar 365 dias sem tocar O bicho pega, irmão Mas moleque, terceiro dia de festa Ainda tem mais Ainda tem mais, vambora Eu vou chamar Rick Bandeira aqui pro meu lado Venha pra cá, pro meu lado Que a gente vai falar de um grande momento O ano era 1999 E foi a despedida Exatamente, viu Alex? Isso mesmo, ó Que momento no carnaval Eu tô um pouco rouco Porque eu tô curtindo desde quinta-feira, né? Mas 1999 A rainha Ivete Sangalo Se despediu da banda e do bloco Eva A Ivete tinha 21 anos na época De top e shortinho azul Aquela cena foi icônica Ela não segurou a emoção Ao cantar o hino da banda de Axé, né? E a gente vai relembrar isso agora Aqui no TBT da Folia Pode rodar E aí É Música 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 Mas qualquer coisa enquanto ser humano, qualquer pessoa que for sair da sua zona de conforto, fica com medo. Não tem esse. Até quando você vai sair da casa de seus pais ou terminar um relacionamento para começar outro. Um novo emprego, tudo. Um novo emprego, mas eu acho que a gente está aqui de passagem e tem que fazer o que o nosso coração pede. E no caso da nossa rainha, eu vi numa entrevista que um dos anseios dela, na verdade, era ser intérprete. E esse intérprete, muitas vezes, vai de encontro à filosofia da banda. Eu acho que de maneira respeitosa, ela pôde seguir o caminho dela e se tornou essa intérprete aí que o pais ama. Eu posso te dar uma dica? Duas. Quando alguém fizer qualquer pergunta, qualquer comentário relacionado à Ivete, a gente tem que tirar um pouquinho de onda. Aí você fala assim, quando eu ia para o Festival de Verão, que eu fui carregar ela aqui, né, da Lila, aí ela virou e me falou, Lincoln, esse texto que você dá, você não fala que você viu na entrevista, você fala que ela falou para você, entendeu? Então você largou a deixa para mim agora. Entendeu? Não, então o que ela me falou foi isso. Pronto. Quando a gente, pô, eu passava os finais de semana junto com a família. Isso. Aí eu ia lá, pô, Lincoln, vem a casa tomar um café. Deu tempo, Lincoln, quando ela fala isso com você, você segurando ela no fechouro? Deu tempo. É porque a entrada era longa. Ah, entendi. E limpe seu veneno que ele está escorrendo o microfone, sua miséria. Deu tempo sim, ela falou isso para mim, eu descei, eu carregando ela. Miserável, rapaz. E você que não viu, depois o bote aí, eu tive a honra do que o Alex está falando. Eu estava panfletando para o Festival de Verão, a gente panfletando, e aí um amigo meu que também panfletava, eu lembro como se fosse hoje, a gente ali na Baixa do Sabateiro panfletando, ele falou, ô Lincoln, eu falei qual foi, terminou aqui, eu quero falar com você. Eu não falei agora, rapaz, está precisando de um cara para carregar a Ivete. Você quer ir? Como é que faz a pergunta dessa? Eu já estava com a roupa de soldado do Egito, e a gente pôde viajar, fazer uma turnê, e para mim, eu queria ser cantor, acompanhar a maior artista do país, foi uma grande escola. A gente quer aproveitar também, esse aí, a gente acredita que foi um dos grandes momentos da carreira de Vete Sangalo, essa saída, e ali com todo o público abraçando e acompanhando ela. Compartilha com a gente também um grande momento seu no Carnaval. Olha, o grande momento, a gente até conversou algumas vezes, houveram diversos, mas a gente foi muito privilegiado nesse último ano, antes disso tudo, da pandemia acontecer, que foi ter uma pipoca histórica, que, inclusive, me acessuá-la, depois pega aí, ó, eu posto aí no meu Instagram, e ali foi na frente da TV Aratô, manda passar o Viano lá em cima, para dar tempo de passar no programa hoje. E eu acho que o momento marcante é esse, é você estar numa pipoca, e perceber que só vai estar ali seguindo quem tiver, no mínimo, curtindo o som que você estiver fazendo. Do início ao fim. Do início ao fim. Você, o cantor baiano do Carnaval, o pulsador de trilho, ele é um maratonista. Então, seis horas, você vê que aquela galera que estava lá no Farol da Barra seguiu com você até o Dina. É uma opção de artistas. O Carnaval é uma festa democrática, você sabe que está vindo o Márcio Vitor, está vindo a Ivete, está vindo a Anitta, está vindo o Roberto Carlos, está vindo todo mundo. Roberto Carlos. É, eu inventei aqui agora. Ah, entendi. E aí a pessoa, a galera está ali seguindo você, é uma honra isso, né? É uma honra. É uma honra e uma responsabilidade. Eu mesmo, quando estou em cima do trio, o que eu acredito é que eu estou prestando serviço para a minha cidade. Eu estou ali realmente com a roupa de soldado, missão dada, missão cumprida. Como eu falo no Carnaval, né? Pouca conversa e muito som. Eu converso pouco. Então, vamos aproveitar essa deixa. Então, é pouca conversa e muito som. Está chegando a Ondina. Então, vamos. Chega a Ondina, moleque. Chega a Ondina. Vou lhe pegar na curva, sacando. Ei! Gabriela é louca. Pathy é caixanceira. E a outra? A outra só faz besteira. Maluquinha! Ei! Vai! Vai! Ei! Carnavrão! Sim! Ei! Aí a história, ó! Chega! Chega a sexta-feira querendo ficar quietinha. Ei! Sem amiga santa, só tem brother capetinha. Ei! Gabriela é louca, bate a cachaceira. Outra sonça descarada e só faz besteira. Vem! Elas tão soltas no Carnaval. E toma! E toma e frau bebendo, ficando louca. Receba! Deixando o povo na boca. E solteira na bagaceira, bagunça no Carnaval. E toma e frau bebendo, ficando louca. Ei! E deixando o povo na boca. E solteira na bagaceira, bagunça no Carnaval. Olha o brega funk! E toma, 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 toma. Ei! Toma! Toma! Ouvindo a respiração. Vambora! Vambora! Um, dois! Um, dois, três! Toma! Toma! Sai, sai, toma! 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 Sai, sai, toma! 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 Ei! Big Bang! Chega sexta-feira querendo ficar quietinha. Sem amiga santa, só tem brother capetinha. Gabriela é louca, mas é cachaceira. Outra soça diz que arada e só faz besteira. Vem, pra cima! Elas tão juntas no Carnaval. Um, dois, bate! Vambora! Vambora! Um, dois! Um, dois, três! Toma! Toma! Sai, sai, toma! 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 Sai, sai, toma! 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 Ei! Big Bang! Chega sexta-feira querendo ficar quietinha. Ei! Sem amiga santa, só tem brother capetinha. Gabriela é louca, mas é cachaceira. Outra soça diz que arada e só faz besteira. Vem, pra cima! Elas tão juntas no Carnaval. Um, dois, quatro! E toma infrão bebendo ficando louca. E toma infrão beijando o povo na boca. Solteira na bagaceira, bagunçar no Carnaval. E toma infrão bebendo ficando louca. E toma infrão beijando o povo na boca. E solteira na bagaceira, bagunçar no Carnaval. Olha, toma! E toma, 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 vai! Toma, 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 toma. Mascarão! Carnaval! Carnaval! Ha, 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 ha! Aí, maestro, chama umas outras, chama umas outras. Minas vão descansar um pouquinho agora. Chama, Lecão! Ah, não! Vem com, Lecão! Vem com, Lecão! Vem com, Lecão! Vambora! Vambora! Ei! Olha o que aconteceu. Passou no vestibular. E de segunda a quinta-feira. Eu só pensava em estudar. Mas quando chega sexta-feira. O festinha da faculdade. Ei! De calor ali ou peimar. Atenção, minha pipoca. Atenção, motorista. Atenção, meninas. É pra que lado? É pra que lado? Pra lá? Pra cá? Vambora! Vambora! Vai! Vai no trenzinho da sacanagem. A que viagem! Ei! Vai sentando, vai sentando. Ei! Toma! Ó que viagem! É sem massagem. Vamos pro outro lado! Vai no trenzinho da sacanagem. Vai sentando, vai sentando. No trenzinho da sacanagem. Ó que viagem! Chama! É sem massagem. Vai sentando, vai sentando. É agora, hein! Fala meu nome. Ai! A assinatura da lua! Eita! Vambora! Vambora! Olha o que aconteceu. O que foi? Diz aí. Passou no vestibular. Parabéns, teletro. De segunda a quinta-feira. Só pensa em estudar. Até para. O festinha da faculdade. Fica alorado e open bar. E quando essa menina bebe. Vai! E ela senta sem parar. Todo mundo no trenzinho. Vai! Vai no trenzinho da sacanagem. Vai sentando, vai sentando. No trenzinho da sacanagem. Vai! Todo mundo que tem casa vira para o outro lado. Para o outro lado. Vai! Vai no trenzinho da sacanagem. Olha que viagem. Vai sentando, vai sentando. Oi! Toma! 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 É sem massagem. Lua, como é que é o negócio? Fala meu nome, vai. Fala meu nome. Ai! Ei! Chamei por proviso. Tomara! Tomara! Que delícia! Adivinha quem chegou? Fala meu nome. Ai, Lincoln. Ei! Vai! Primeiramente, boa noite. Que eu não te dei essa ousadia. Ó! Fala, mas não pega. Hoje eu não quero agonia. Porque hoje eu tô assim. No passinho, no passinho, no passinho, no passinho, no passinho, no passinho. No passinho, no passinho. Sou peruí de escaradinho. No passinho, no passinho, no passinho, no passinho, no passinho, no passinho, no passinho. Aí, ó! Descaradinho, que exterminar. Agora chora. O mundo não tira. O mundo que aponta. Desterminar. Tu quis assim. Agora senta e observa. Porque hoje eu tô assim. No passinho, no passinho, no passinho, no passinho. No passinho, no passinho. No passinho, solteiro e descaradinho. No passinho, no passinho, no passinho, no passinho. No passinho, no passinho, no passinho. Imagine se a gente tivesse no carnaval Estamos sim Carnaval da SBT folia na sua casa Olha só Primeiramente, boa noite Boa noite, sim Eu não te dei essa ousadia Ei, amor Fala, mas não pega Hoje eu não quero agonia Fora minha pipoca No passe, no passe No passe, no passe No passe, no passe Solteiro e desgaragem No passe, no passe No passe, no passe Solteiro e desgaragem Quis terminar, agora chora O mundo não gira O mundo capota Quis terminar, tu quis assim Agora sempre observa Porque hoje eu tô assim No passe, no passe No passe, no passe No passe, no passe Solteiro e desgaragem No passe, no passe No passe, no passe No passe, no passe Solteiro e desgaragem Ei, 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 DJ para o som DJ para o som Toma, toma Segue o trio, moco Vamos embora, vamos embora Eita, caralho Aplausos Arrasou, bonita Arrasou, bonita Eu vou chamar Eu vou chamar Porque as pessoas Estão em casa pulando E estão morrendo de sede E não querem na cozinha Porque não querem perder O SBT Folia Então eu vou fazer o seguinte Eu vou chamar um break Muito rapidinho Mas com música Fechou Passinho descaradinho Então pronto Passinho descaradinho Vamos lá Já fez parte do repertório Do gigante Encostar Alô, meus câmeras Bora quebrar Devagar, devagarinho É devagar É devagar bem gostosinho É devagar É devagar bem gostosinho É devagar É devagar bem gostosinho Dali, 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 dali É nesse vai e vem Você me pega e eu também Fechei o sarro Assim que sobe o calor A cena vai parar E a gente vai continuar Não sei se esse lance Pode virar um romance Só sei que essa noite Eu prometo que eu vou Encostar Devagar, devagarinho Você que tá em casa Dança comigo assim, ó Vai Tome Tome Receba, vai Devagar É devagar bem gostosinho É devagar É devagar bem gostosinho Olha o dali Dali, 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 dali É devagar É devagar É devagar bem gostosinho É devagar É devagar bem gostosinho SBT Folia 2021 Nosso carnaval tem de casa Chama! Rô! Nesse vai e vem Você me pega e eu também Fechei o sarro Assim que sobe o calor A cena vai parar E a gente vai continuar Não sei se esse lance Pode virar um romance Só sei que essa noite Eu prometo que eu vou Encostar Toma! É devagar, devagarinho Vou Encostar É devagar bem gostosinho É devagar bem gostosinho Esse carnaval diferente E um tanto quanto Muito, muito, muitão Animado Dentro de casa Lincoln Eu vou te perguntar Você, obviamente Conhece o bloco As Muciranas Você gosta das Muciranas? Demais Demais É uma das coisas Você perguntou nem com o sonho Que você ainda tem pra realizar Tocar pra turma da Mucirana Mas é verdade Todo artista quer Toda imprensa quer Todo turista quer Todo baiano quer Então, gente Não tem carnaval sem Muciranas E Muciranas sem carnaval A gente fez uma homenagem massa pra eles Convidamos vocês A conferir com a gente Pode saltar Muciranas é amor Muciranas é respeito Muciranas é carinho Certo Muciranas é amizade Muciranas é tudo de bom Mas o bloco As Muciranas É a festa das festas Ele pode ser engenheiro Pode ser motorista de ônibus Ele pode ser motoqueiro Barbeiro Seja o que for médico O policial Mas ele aqui Ele é Muciranas Um Dois Corre 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 A melhor fantasia pra mim Que existiu Essa aqui De São João Pra mim Hoje A falta que Xande faz Nos Muciranas Por demais Porque Xande É o cara que sabe puxar o bloco das Muciranas Todas as bandas de pagode que fizeram sucesso na Bahia e no Brasil passaram pelas Muciranas O Elchan Com gera samba começou nas Muciranas O Harmonia Começou nas Muciranas Pissirico nas Muciranas Léo Santana com parangolé nas Muciranas Terra samba nas Muciranas Companhia do Pagode Então Muciranas, graças a Deus também Foi um polo formador De grandes atrações pro Brasil Saí do Carnaval e eu enfartei E aí eu enfartei Fui pro médico Cheguei lá no médico O médico disse que eu tinha que fazer a cirurgia nas carreiras E aí eu perdi meu Carnaval E eu tava já Tudo pago E a 21 de fevereiro ia ser o dia que eu ia fazer meu aniversário E eu ia curtir muito Porque são milhões de pessoas que curtiram o Carnaval comigo E tanto eu tava fazendo cirurgia Mas tô vivo, graças a Deus, até hoje E quanto ao Carnaval Vamos ter um pouquinho de calma aí Vamos curtir aí o SBT Folia Vamos curtir a live das Muciranas E vamos aguardar que 2022 venha aí Vamos fazer um Carnaval maravilhoso Na qual esperamos todo mundo de braços abertos Para celebrarmos a vida Aponta pro SBT, eu disse pula Pula, 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 pula Eu disse para a feiradinha Não vou fazer o Dubai Para as chamadinhas Não vou fazer o Dubai Já paguei meu carnê Meu carnê das Muciranas 2021 Só que com esse Covid Não vai ter o Carnaval Mas 2022 Já tá pago Vamos brincar com paz, pessoal Sem molhação Sem briga Só na paz Porque Mucirana é só paz Abre aí que eu vou descer agora O Rei Leão Um, dois, sai do chão Vou te pegar Vou te fazer, vou te pegar Vou te fazer, vou te pegar Prilux Folia em casa Tá limpo É Prilux Ô galera tentada Essa galera das Muciranas E aí moleque Me diz o que das Muciranas Tá em qualquer lugar Você vai no canto de Salvador Tem algum associado E é um É muita tradição Então pra subir naquele trio ali Meu irmão Tem que saber Entendendo que você tem que servir O seu melhor ali Pra aquela galera Massa, 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 massa Moleque Um beijo pra você Daqui a pouco Tem mais música aqui pra você Só que eu vou num rápido intervalo Pra de novo a galera Poder beber água Aqui é rapidinho A gente vai e volta Num pé só A gente volta já já SBT Folia 2021 O nosso carnaval É dentro de casa E olha De volta aqui Voltando a nossa música Voltando ao nosso carnaval Eu quero música Mas eu quero te fazer um pedido Diga Agora é pra galera Beijar na boca Aquele momento Que a galera beijaria na boca Aquele momento Que beijaria não Vai beijar Os casais que estão aí Ó Vão beijar Pronto Mas sem deixar ele meter dança Chama aí Chama aí Vambora Vamos lá Vamos lá Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um minuto Só pra gente amar Tua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega E não para Hoje eu vou te encontrar Vai ser você Ficar daquele jeito Que a gente se ama Vem Rebola Vem Rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Vem Rebola Vem Segue o triomotor É pra beijar na boca Mas é pra meter dança Vai Caetinha Só você Sabe repular Fazer qualquer um Se apaixonar Caetinha Só você Tem meu coração Tem minha tesão Vem devagar Caetinha Só você Sabe repular Fazer qualquer um Se apaixonar Caetinha Só você Tem meu coração Tem minha tesão Vem devagar Esse é aquele momento Que a gente vai Contrir bem devagar Pra você beijar na boca SBT Folia 2021 Tá no ar Terceira noite De muita música Canta E quando você vai Demora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um confundo Só pra gente amar Tu é a melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Abre o braço Sente o bem Vem, vem, vem Rebola, vem Rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Vem Rebola, vem Rebola Caridinha só você Sabe regular Fazer qualquer um se apaixonar Caridinha só você Vem meu coração Vem me na tesão Vem devagar Caridinha só você Sabe regular Fazer qualquer um se apaixonar Caridinha só você Vem meu coração Vem me na tesão Vem devagar É aquele momento De beijar na boca E dizer eu te amo Abre a cerveja Abre a cerveja Que essa agora é pra comer água Essa é pra comer água Já faz uma semana Vou chamar É agora, motor Vem Já faz uma semana Que eu tô limpo de você E de olhar as suas histórias Já sento saudade Zero curtida Zero vontade De te ver E beijar sua boca Que dormir De gostinha e sem roupa E fazer Um love, love com você Na porta e diz Eu já te superei Certeza eu superei Só não manda mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Só não manda mensagem Só não manda mensagem Outra vez Se não recairei E no carnaval A gente dá chamadeira Mas também fala de amor Levanta o copo Vambora Vambora Chama Já faz uma semana Que eu tô limpo de você E de olhar as suas histórias Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver E beijar sua boca E dormir De gostinha e sem roupa E fazer Um love, love com você Diz Eu já te superei Certeza eu superei Só não manda mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Só não manda mensagem Outra vez Se não recairei Vambora Pro lado vai Pro outro Vambora Essa é pra meter dança E comer água SBT Folia Que maravilha Rapaz Quem não beijou na boca Já tá pronto Quem não beijou na boca É porque com certeza Tá sem atitude Pra chegar junto Rapaz Não tem como Fazer um programa desse E não fazer Imaginando em que momento Do percurso Que eu cantaria essa música De que forma Interagir com a galera Tem que ter Essa música do beijão na boca Tem que ter Afinal de contas Não é pra ser só Madeirada 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 E quando a gente prepara O repertório A gente prepara justamente assim Dessa madeira Dá uma respirada Dessa madeira Dá uma respirada É isso E ó Eu vou chamar Um integrante Do seu balé Sim Você me deixou a vontade Pra isso Deixa Fique bandeira Ai não integrante É o professor Sou dançarino O dançarino Formado Eu vou passar pra cá Porque eu gosto de ficar Então faça um passo Aquele passo que você me ensinou Não Não Ao invés de fazer um passo pra você Eu vou te mostrar Entendeu Que eu tô dançando aqui O quadro Rick Dance Que é o quadro de maior sucesso Do SBT Folia De todos os anos Não poderia ficar de fora Do SBT Folia 2021 Apesar de estar todo mundo em casa Então arrasta o sofá aí Meu amor Que vai começar agora o Rick Dance E você vai ver o que é o molejo O melhor quadro O melhor De toda a emissora Óbvio Eu tô nele Quer ver Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vai roda aí Vai roda Pode soltar Pois é né meu povo Quem diria que estaríamos passando por esse momento Tempo de pandemia Infelizmente Não teremos o carnaval Mas teremos sim SBT Folia Porque eu convidei o meu bonde Pra gente voltar com o nosso quadro mais estourado do carnaval Rick Dance na área Meu povo Vamos balançar o esqueleto Começa assim ó Vai na aquecimento Vai 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 Olha aqui ó Vitor e Vini Bem-vindos Mais um ano juntinhos hein Com certeza Tava com saudade né Você A gente só se vê de ano e ano Pô E a cara tá preparado? Preparadíssimo Já tá Já escolheu uma coreografia bacana Com certeza tem uma coreografia top aí Que Vitor vai passar pra gente Que é uma delícia Eu soube que vocês escolheram uma das músicas que mais foi executada não é isso? É É uma música que tá sendo bem tocada E tipo a galera mesmo nas redes sociais tá chocando muito Que ela se chama Vem pro cabaré Vem pro cabaré Eita vai ter carnaval na área sim meu irmão Então arrasta o sofá aí de sua casa Tira todos os móveis Abre espaço A partir desse momento A gente vai meter dança aqui juntinho com você viu Vitor vai ensinar pra gente o passo a passo de Quer esquecer sua ex-mulher Vem pra onde? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Bora Então vamos lá Primeiramente a gente vai começar com a mãozinha na testa Tá Outra mãozinha aqui A gente vai agora fazer um tchucuzinho pra direita Um Mãozinha na testa Dois Mãozinha na testa Três Mãozinha na testa Quatro Parei Agora a gente vai girar Com a perna direita pra trás assim Parei Tá Um Dois Três Quatro Ok Cabeça Apontei Aí agora a gente vai voltar arrochando Um Dois Três Quatro Cabeça Apontei Arrocha Arrocha Agora cintura 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 E chama Beleza? Pisei Voltei Deslizo no corpo Rodei 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 Ok? Agora com a perna esquerda Ó Na frente Do lado Vou pra trás Rodei 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 Ok? Vem viver a dança! Rodei Negotiar Toma 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 Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Aqui é assim, só tem mulher gostosa O reto tudo das poderosa Não tem perreco, não tem fofoca Se tiver mulher, eu pago e vou embora Ai, delícia É o seu momento Toma Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim, só tem mulher gostosa O reto tudo das poderosa Toma, toma, toma Ai, delícia Gostosa Rapaz, você fala, mas ele dança mesmo, viu? Cê viu? É, esse é o tipo de coisa que gera aquele meme Por que chora as fit dance? Cê tá vendo? É Rick Dance é o sucesso O maior quadro da SBT Folha E ainda é o cara que ensina as suas dançarinas as coreografias É um ícone É um ícone É um fado sensato Ô, moleque, ó Tá chegando o final já da nossa terceira noite de transmissão Que tá um sucesso Deixa eu agradecer a todo mundo que tá acompanhando aqui desde o primeiro dia Muito, muito, muito obrigado Porque a Bahia é isso, moleque A Bahia é isso Mesmo com toda essa pandemia A gente tá tomando todos os cuidados E a galera de casa também tomando todos os cuidados Lembrando Não pode aglomerar em casa Só com a família, viu? E tem muito mais E a você, Lin, com cena E toda a turma aí, seu balé Toda a sua produção Fica o nosso muito obrigado mais uma vez E fico, meu, obrigado Parabéns pela transmissão maravilhosa E por nesse carnaval histórico Vocês estarem marcando presença mais uma vez Em respeito ao público E junto com o público, a galera de casa Moleque, eu queria te fazer um pedido Antes de terminar Em 2022, quando você passar Será que teria a possibilidade De eu ir lá no seu trio E dançar E cantar com você? Dançar, cantar E fazer a galera ir pra trás Junto com o motorista Contar até três E mandar a galera Vai no trenzinho Tá anotado Tá registrado Eu vou chamar essas imagens ano que vem Fechou Fechou Vamos de música então, gente Até amanhã Um beijo Amanhã tem mais SBT Folia O nosso carnaval É dentro de casa Nanda Lu Lu Ju Meu balé E aí Ai Lincoln Vambora Sai do trio motor Primeiramente, boa noite Que eu não te dei essa ousadia Ó, fala mas não pega Filma as meninas, vai Hoje eu não quero agonia Porque hoje eu tô assim No passe No passe, no passe No passe, no passe No passe, no passe No passe solteiro E descarate Eu fico com a dois Elas cinco com a unha e a três Quatro No passe solteiro Quase Quis terminar Agora chora O mundo não gira O mundo capota Destermina Tu quis assim Joga a mão pra cima Vambora, vambora No passe, no passe No passe, no passe No passe, no passe Solteiro e descaradinho No passe, no passe No passe, no passe Solteiro e descaradinho E aí Não tem Porter E aí E aí E aí